Ficar pagando 1 de mana pra 4-4 é muito forte, muito forte. Inclusive o Tecan tá aqui na mão, ó. Obrigado, tamo junto, é nóis. Sabotrão, tamo junto, vamo lá. Potencial inexplorado, imprevisível. A morte é lucrativa demais. Só não é mais forte porque não tem tantos cards pra gerar assim, é, tô ligado. É a morte, é lucrativa demais. Sovina. O fogo ainda tem Shadow Sef. Mas o acordo sinistro é Spell, né? E tem servos que compram Spell, que é bem legal. Sovina. O fogo da alma aqui também não tá fazendo tanta diferença assim. Dondirondom. Opa, camarada. Opa, camarada. Essa foi incrível. Faraó das trevas. Ai, nem eu vou ficar incrível. Faral das trevas. Fica. Invoque meu exército aí, queridões. Contemplem joias das areias. Agora vem o trick, hein? Tapete a cor do sinistro serve em o quê? Tá bom. Isso é muito forte. Vamos lá. Servo Titanic, mas eu devido provocar. Mas um de ataque rapidez. Nada de intervalos. Fábamos. Joguei com Death Hunter sem card repetido. Dei resultado muito bom. Tá no primeiro dia. Entendi. Cuidadora taurena. A mãe terra estava ocupada. Eu tenho 9 de dano. Quero ficar controlando isso aí? Quero não. Quero não. Tenho 8 de dano na mão. Possível 8 de dano, né? Você acha que vai rolar Mc Hunter? Pode ser que sim. Não é ruim não. Uau. 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 Muito poderoso. Eu vou comprar mais uma carta. Pra não ter perigo de dar merda. Se fosse um servo de dar 2 de dano, talvez fosse... GG. Trutz, essa é pra você! Uhuu. Uuu. Obrigado pelo seu sub, Trutz. Tamo junto! As boedinhas caindo no bolso do ogro, obrigado pelo seu sub, tamo junto, agora você tem um pedaço de pizza e você faz parte da quinta série. Tá lá, tá lá, tá lá. E essa curvinha aqui? Curvinha aqui. Bode, hein? E essa curvinha aqui? Ops, serpentes. Furtar. Servindo ao propósito, tamo junto. Nada de intervalos. É isso de estes elementos. Beleza, entretenimento. Nemens. Tão-dirão-dão-dirão-dão-dirão-dão. Tô fazendo igual o Ed Mota. Bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú-bú. Sevento vem quando para mobile? Já tá, velho. Você é doido? Lançou hoje. Como assim vem quando? Tá doidão, bicho. Muito valor, muito valor Passe a grana pra cá e não tente nada Já, Snow? Muito tempo Foi na hora, inclusive Este turno de transformar em demônio um servo é grosseiro Minha namorada esqueceu o celular no Uber Ligou pro celular? Uber atendeu? Às vezes, é óbvio, sei lá Opa Opa, parece bom isso aqui Lançar uns feitiços, bum, 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 bum Adicionar uns marcados aleatórios Pegar um Calegos Dragãozinho, Calegos Maravilhoso Incrível Desespero né, por causa do adulto Sorteio deveria se chamar caça ao tesouro É mesmo? Me dê um lacaio de mago Parece bom Me dê um lacaio de mago Um Antônidas Parece bom Tamo junto Qual classe veio com as melhores lendárias? Missão conta como lendária conta Minha vontade Druida veio bem Druida veio bem Mago Como sempre Bruxo tá interessante O que era uma coisa que a gente já não via há algum tempo Bruxo tá bem interessante Gostei disso Bruxo Já tinha um tempo que tava A mercê Da vontade da Blizzard Devia ter comprado antes Estas pedras vão quebrar seus ossos meu brother Um toque do caos Um toque do caos Espionagem acadêmica ok Seja o dano na mão mais 4 e fare bom no próximo turno Parece bom Parece bom Chapa nos peito Ele tem como se curar? Ele tem como se curar? Já gastou as ilhas Ah, eu tenho um setal letado Setal letado Pode pegar a adaga que você quiser E pega a adaga Faz um rolinho com a adaga E enfia Vai Seja muito bem vindo A quinta série Agora você tem um pedaço de pita no chat Como sua subbed Faz 13 meses Olha só Bora ouro Abrir uma noventa e sete parques Ganhei oito lendares Fora que ganhei de graça Da pré-venda e emissão gratuita Eu amo Uma vez Olha só Da extensão E ae Ta-da Ta-da Traca Ta-da 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 Tua